Vem com o Elby, vem, vem comigo, vem Ela topa tudo, só quer andar com o desenvolvido absurdo Ela gosta de correr perigo, então vem Na madruga ela deu a fuga de cima E ela se sentindo segura, tá quiz Tá doida, sarrando na rapiza e no carro Escutando o rétil baseado do lado O corpo da mina é todo tatuado Já bateu a brisa, então mulher se solta O carro é fumê e ela tá perigosa Sei que tu viaja e no Corolla pede pra eu dar tapa Empina o cachorro e senta aqui na quadrada Senta, senta, senta que ela tá carregada Senta, 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 vai Sei que tu viaja e no Corolla pede pra eu dar tapa Empina o cachorro e senta aqui na quadrada Senta, 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 senta que ela tá carregada Senta, 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 vai Vai E no beat, Dani Bala Destrói, né? Vem comigo, vem Ela troca tudo Só quer andar com o desenvolvido absurdo Ela gosta de correr perigo, então vem Na madrugada ela deu a fuga de cima E ela se sentindo segura, tá quiz Tá doida, sarrando na rapiza e no carro Escutando o rétil baseado do lado O corpo da mina é todo tatuado Já bateu a brisa, então mulher se solta O carro é fumê e ela tá perigosa Sei que tu viaja e no Corolla pede pra eu dar tapa Empina o cachorro e senta aqui na quadrada Senta, senta, senta que ela tá carregada Senta, 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 vai Sei que tu viaja e no Corolla pede pra eu dar tapa Empina o cachorro e senta aqui na quadrada Senta, senta, senta que ela tá carregada Senta, 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 vai 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 Subtitulado por Jnkoil